Música É isso aí pessoal, estamos no final de tarde de domingo, 24 de março de 2024 Hoje o meu irmão se estivesse vivo, Giovanni de Ávila, estaria completando 54 anos Apareceu em 2016, dia 12 de fevereiro Fica a saudades, né? E hoje estamos aqui então em Arambaré, final de tarde, 18 horas Poucas pessoas aí aproveitando o restinho do domingo Nós também aí encerrando então, esse domingo aqui em Arambaré Pleni ali passeando com a Catarina E o veraneio aí de 2024 já encerrou Eu acho que já todos fechados, né? Praia vazia E nós mostrando pra vocês aí mais um pouquinho dessa maravilhosa Lagoa dos Pato Aqui na cidade de Arambaré, na Costa Doce do estado do Rio Grande do Sul Que nem eu já comentei aqui no início do vídeo Hoje, se tivesse vivo o meu irmão aí, o mais novo dos Nós fomos entre, éramos entre cinco, né? Ele era o mais novo Hoje então ele estaria completando aí 54 anos Que Deus Que Deus o tenha, né? Que ele esteja lá num lugar reservado, especial Ele era um Um irmão aí muito querido por todos, né? Ele deixou a esposa, duas filhas Hoje já teria um netinho, né? Fiquem então aí as nossas saudades aí Pelo Giovanni de Ávila Isso aí pessoal, estamos mostrando pra vocês a Lagoa Estamos com pé aí na água A água bem clarinha E aí fica esse Som aí da Lagoa dos Pato O entardecer na querência Na Lagoa dos Pato Aqui na cidade de Arambaré E a Catarina aproveitando, né Catarina? Deixa eu colocar uma pessoa aqui Catarina aproveitando aí o finalzinho do domingo Olha aí, ó, pulando na água O dia é bem quente hoje, né? Agora já passa das 18 horas Olha o pássaro lá E a Catarina aí se divertindo aí no finalzinho do domingo Dá tchau aí Catarina, pessoal Dá tchau pessoal Tchau Ó, tchau 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 praia Vamos embora da praia Catarina Dá tchau pra praia Tchau praia Diz tchau praia Então tá pessoal Com esse lindo visual aí da nossa Lagoa dos Pato Nesse final de tarde maravilhoso aí de domingo Hoje fez 27 graus Agora a temperatura aí já caiu bastante Mas tá um final de tarde bem gostoso, né? Pessoal aí que tá Ainda em Arambaré dando uma caminhada Passeio de bicicleta E nós também aí encerrando aí Esse domingão Aproveitando aí, trazendo a Catarina Pra dar uma aproveitada aí no final Da tarde aqui na praia de Arambaré Isso aí pessoal Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Deixa seu like aí Pra dar mais uma Fortalecida aí no canal, né? Agradecer a todos que já são inscritos no canal Os que ainda não estão inscritos Bom, ali se inscreva Dê uma curtida Deixe seu comentário E agradecer a aqueles que já estão inscritos Já passam dos 4.170 Agora a tarde, né? Então aí tem muito contente O canal aí tá subindo A responsabilidade aumentando Mas é isso aí pessoal A gente tá muito contente aí Estamos mantendo aí o canal aí Procurando trazer sempre pra vocês Bastante vídeos aí Por onde a gente anda Tanto aí na A nossa região da Costa Doce E quando a gente viaja A gente também traz aí Um material especial aí pra vocês Tá bom pessoal? Certo? 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 Olha a lua aí pessoal, que bonita né, muito bonita aí, final de tarde aí, a lagoa dos patos e a lua né, muito bonito, aqui é o calçadão e aqui é o black né black, tudo bom black, black passeando aí, então com essa lua linda aí vamos encerrando esse vídeo aí pessoal, obrigado aí a todos que estão assistindo o nosso canal e até o próximo vídeo. Aí pessoal, iluminação agora nós estávamos voltando para pegar o carro que está ali na frente e a iluminação ligou, muito bonito, ficou de noite aí, a iluminação toda funcionando, agora vai até o terminal turístico né, então, parabéns aí a prefeitura aí por ter instalado aí essas iluminação pública né, o pessoal ia aproveitar também ao anoitecer aqui, esse, nessa maravilhosa lagoa dos patos aí né, com essa lua aí esplêndida né, muito bacana mesmo aí, ficou aí a orla da praia aqui na lagoa dos patos em Arambaré. Então a iluminação aí novamente funcionando perfeitamente. Então quem gosta de aproveitar aí, final de tarde ou à noite aqui na beira da lagoa, tudo iluminado aí, tá bom pessoal? Tchau. 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 Tchau.